É o item de número 9, processo número 48500003618 de 2015 Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD com vistas à modulação dos recolhimentos das cotas da conta de desenvolvimento energético CDE que foram fixadas na resolução homologatória número 1857 de 2015 enquanto vigorar a liminal obtida pela requerente em processo judicial Relatou o diretor André Peptoni e há vários pedidos de sustentação oral A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a BRAC moveu a ação ordinária no processo judicial citado em tela para requerer então a suspensão do pagamento da parte controversa do encargo tarifário CDE pelos seus associados, bem como a alteração da forma do rateio dos valores remanescentes do orçamento nos seguintes termos É que a gente explorou bastante na deliberação que antecedeu a essa Não vou ler novamente Em síntese, a BRAC sustentou a ilegalidade da atual forma de cobrança da CDE Em 3 de julho de 2015, o juiz da 2ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal julgou presente o perigo de dano de difícil reparação na demora natural do processo e deferiu o pedido de eliminar A Procuradoria da ANEL emitiu o parecer de força executória no qual apresentou interpretação contra a decisão judicial para cumprimento da ANEL Em 4 de agosto, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD alegando potencial frustração da arrecadação do encargo CDE via tarifa de fornecimento de energia elétrica em razão da decisão liminar favorável à BRAC encaminhou ao ANEL o pedido de cautelar para Primeiro, autorizar as distribuidoras a abaterem do recolhimento mensal a Eletrobras estabelecido na Resolução 1857 de 2015 a parcela não arrecadada dos consumidores associados da BRAC Afastar qualquer medida que possa qualificar as distribuidoras optantes do procedimento descrito em inadimplente com suas obrigações intracetoriais Então, o que é que pleiteia a BRAD? Diante do deferimento da decisão liminar para a BRAC Logo, o recolhimento do valor da cota de CDE vai ser a menor E o repasse para a Eletrobras vai ser cheio Então, a distribuidora vai recolher menos e vai repassar um valor a maior E a BRAD, então, perde um a cautelar Pleiteia um a cautelar Para que o montante arrecadado seja exatamente o montante repassado a Eletrobras É esse o pleito que vamos avaliar E para cumprimento da decisão judicial, então, a SGT, por meio da nota técnica 220, elaborou uma etodologia para cálculo das tarifas aplicáveis associadas à BRAC e aos demais consumidores A nota técnica também analisou o pedido de cautelar interposto pela BRAD e recomendou o seu indeferimento ao relatório Temos sete pedidos de sustentação oral Serão concedidos cinco minutos para cada representante O primeiro que passo a chamar é o senhor Paulo Pedrosa Representante da BRAC Senhoras e senhores diretores, boa tarde Obrigado pela oportunidade de fazer essa manifestação perante a diretoria Digo que a situação de conflito lamentada pela ANEL também é lamentada pelos consumidores Nós, definitivamente, não gostaríamos de estar vivendo um momento como esse O conflito foi inevitável numa situação de sobrevivência para algumas indústrias Digo que tentamos o diálogo, estivemos na ANEL, estivemos no Ministério No meu entendimento, recebemos solidariedade, compreensão E até a sinalização de uma solução gradual do problema Que foi considerada insatisfatória pelas indústrias Que, portanto, decidiram buscar o caminho legítimo do questionamento legal Quero dizer que o ponto da neutralidade tratado aqui, na nossa visão Já está definido pelo juiz Que prolatou a decisão liminar Na medida que ele sequer considerou que as distribuidoras seriam parte do processo Ele chamou a Eletrobras para participar do processo Entendendo que haveria perda de receitas para a Eletrobras Mas ele sequer chamou as distribuidoras na compreensão Inclusive numa posição que nós expressamos ao juiz De que esse tratamento deveria ser neutro para o segmento de distribuição Que não tem porquê carregar o custo financeiro e o risco associado à questão da CDE Chama atenção que na decisão do juiz Projetada pelo diretor Prepitoni Ele deferiu a antecipação de tutela Inclusive determinando a abrace Que promovesse o cálculo do abate no cálculo da CDE Para os seus associados É claro que não o cálculo definitivo O cálculo definitivo deverá ser feito pela ANEL Com as compensações que eventualmente sejam necessárias Mas nós recebemos uma orientação do juiz Para que procurássemos proceder o cálculo Fizemos da melhor maneira possível Buscamos atestado técnico de consultores renomados no mercado Para o nosso cálculo Aplicamos um fator de segurança no processo Mas existe uma liminar Quer dizer, quer seja com o valor preliminar estabelecido pela ANEL Quer seja com o cálculo da abrace Ela precisa ser efetiva Quer dizer, nós temos associados nós Com risco de corte já amanhã nas suas contas E no nosso entendimento isso não pode acontecer A decisão foi clara Ao determinar que o desconto da parcela controversa Fosse feito conforme o cálculo A ANEL precisa esclarecer a situação Desses consumidores Retirar essa incerteza do mercado Se a liminar for cumprida pela ANEL Somente após o encerramento da audiência pública Quer dizer, teria havido uma situação inusitada Em que a eficácia da liminar teria ficado a critério da agência O que não nos parece ser juridicamente admissível O juiz concedeu a liminar por entender que havia perigo da demora E que havia urgência Na audiência realizada com a participação da ANEL Eu estive presente O juiz indagou as partes Se havia condição da liminar ser apreciada 30 dias após a realização da audiência Que ele estava entrando em férias Paulo, desculpa, mas o processo já foi deliberado Mas é importante, diretor-geral, que haja um esclarecimento aos consumidores Aos distribuidores que não haverá Deveria ter feito quando foi deliberado o processo Que vocês tiveram a oportunidade de fazer sustentação oral Eu peço permissão para concluir em um minuto Então, no nosso entendimento A eficácia da ANEL precisa A eficácia da liminar precisa ser mantida Já houve outras situações Como, por exemplo, quando a Abrade questionou O tratamento tarifário do benefício fiscal Da Sudã e da Sudene No terceiro ciclo Que não houve audiência pública Mas cumprimento imediato Mesmo na própria estabelecimento da CDE A ANEL adotou um valor provisório Para, no futuro, fazer a correção com o valor definitivo Portanto, nós entendemos que é muito importante Esclarecer aos consumidores Que se julgam protegidos pela decisão do juiz Se eles estão ou não protegidos E se eles estarão passíveis de penalidades Se for essa a interpretação da agência Nós precisaremos alertar os nossos associados Que a liminar não os protege E buscar outros caminhos Para tratar da questão Era esse o ponto Eu agradeço imensamente a oportunidade De tê-lo trazido aqui Segundo sustentação Será feita pela senhora Renata Massaro Representante da Electro Bom, boa tarde a todos O que a gente quer acrescentar da Electro Aqui a esse processo É que novamente O caixa das distribuidoras Que já está muito comprometido Tem aí novamente um risco De ter mais um impacto Relativo a essa ação da Abrace Por isso o pedido aqui da Abrade De cautelar Para que não seja feito o repasse do líquido No caso da Electro Até para ter um dado para vocês O que a gente tem de não repasse da CDE Hoje para a distribuidora Representa mais ou menos 50% Do total de investimentos da empresa no ano Então é um impacto muito significativo E quanto mais esse tipo de custo for Direcionado diretamente à distribuidora Pode sim haver um comprometimento Da saúde financeira das empresas Então é isso que a gente tem a acrescentar aqui no processo Obrigada A terceira ostentação será feita pelo senhor Hermes Lacerda Queiroz Representante da Celesc Boa tarde A Celesc Ela tem 22 Associadas da Abrace E esse valor da CDE Ela vai representar 30 milhões Anos Para a Celesc A gente passou aqui de uma revisão De ajuste tarifário Então significa que nós vamos levar mais esse custo Até o final É agosto do ano que vem Para fazer isso daí A grande preocupação que nós temos Além desses 35 aí É que a Celesc Tem 45% do nosso mercado Se refere a consumidores de alta tensão Quer dizer Se esse processo aí vier Os outros consumidores A própria Fiesca se manifestou Informalmente o interesse De adotar Eliminar Nós vamos ficar realmente Em uma situação assim Muito delicada A Celesc Está passando pelo processo De renovação da concessão Onde a gente tem que fazer investimento No sistema E nós vamos no BNDES Pegar recursos Não podemos pegar Porque nós somos estatais E estamos tendo que ir ao mercado Pegar recursos Para financiar exatamente Essa parte aí da CDE E no nosso caso lá Em Santa Catarina em particular É que esses benefícios Para a CDE Elas são Uma grande monta Voltada lá para as nossas cooperativas E permissionárias Então do lado nosso da rua Nós temos o nosso consumidor Pagando a CDE E do outro Nós estamos aquilo recebendo Que antes exatamente Da medida provisória O nosso consumidor diretamente Era em torno de 240 milhões de anos Era esse subsídio É um valor assim Bem substancial Comparado ao que tem Então É uma preocupação grande Que nós estamos tendo Exatamente com relação a isso aí O ano que nós temos que entrar Para melhorar a nossa qualidade Investir nos sistemas Ter que ir exatamente no mercado Pegar recursos Para financiar a CDE A quarta ostentação oral Será feita pelo senhor Wanderson Rodrigues Representante da CEMIG Boa tarde Senhoras e senhores diretores Demais participantes Dessa reunião pública Da diretoria da ANEL O que a CEMIG Traz aqui na realidade Para vocês Já foi até objeto De discussão mesmo Encaminhamento pela diretoria Com abertura da audiência pública Mas Até pegando o gancho No que está sendo feito Todo esse processo mesmo De homologação Dos valores da CDE Para 2015 Isso também passou Por um processo Transparente Teve uma audiência pública Foi realizada lá Em fevereiro desse ano Tinha realmente Alguns apontamentos Que foram feitos Nas contribuições encaminhadas E o que isso Está representando E a sinalização Que já foi dada Pela agência Essa questão De realmente ser assumida Pela Esses encargos O que deixar de ser Arrecadado E o repasse Sendo feito Pela Eletrobras Os mesmos montantes Já foram definidos Isso é muito preocupante Para as distribuidoras Até pegando o gancho Nas palavras do Romeu A gente tem que aproveitar A oportunidade agora Dessa audiência pública Vai ser aberta E verificar o que Que a gente precisa Realmente fazer Para poder dirimir Todas essas questões Eu falo pelo seguinte Essa questão Da medida Da liminar Que foi conseguida Abrange um certo Contingente De consumidores Eu não vejo Ópice nenhum De que isso Vá se estender Para os demais Consumidores Até na hora Que for feita a divisão E for alocado Para os demais A gente tem que pensar Numa questão Que seja sistêmica E não impacte Realmente Somente a distribuidora Concordo Que há sim Lá nos contratos De concessão Essa questão De neutralidade Mas nós estamos falando Do momento atual Esse momento atual Mais uma vez Vai colocar tudo No colo das distribuidoras Eu acho Que é isso Que a SEMIG Quer trazer Para a reflexão E o que Que a gente vai Trazer aqui São os valores Que já estão Compromissados Que não estão Cobertos pela tarifa No caso da SEMIG Ao longo Desses seis meses Na CVA Que está sendo Constituída Para o reajuste Do ano que vem As CVA Elas já Impactaram 642 milhões Tudo bem Que nós tivemos Uma contrapartida Das bandeiras tarifárias Que está tendo Até uma audiência Pública Para verificar Se o valor Dela está sendo Adequado Ou não No possível Rebaixamento Apesar também Da área técnica Da Anel Já falar Que todos os valores Arrecadados Não foram suficientes Para arcar Com os compromissos Definidos Em regulamento Em lei E nós já temos 458 milhões Já instituídos Para o próximo ano Nós fizemos Uma conta Na realidade Para verificar Qual vai ser o impacto Desse valor Que não vai ser Arrecadado Dos consumidores Eu acho Eu acho que É mais do que evidente De que a gente Precisa sim De não Julgar tudo isso Realmente na responsabilidade Como distribuidora Conforme A sinalização Que foi dada Pela área técnica E a gente vai ter A oportunidade De aprofundar No decorrer Dessa audiência Pública Entendo Que de repente Até as questões De políticas tarifárias Têm que ser revistas Mas sem sobrecarregar Determinado agente Que está na ponta Lá do atendimento E pode inviabilizar Depois Um determinado Um determinado volume Que pode ficar Insustentável Eu estou até repetindo O que já foi dito Aqui anteriormente Mas É mais uma vez Essa questão De capacidade Mesmo Do caixa Da concessionária Em arcar Com essas obrigações Que estão Mais uma vez Sendo Repassadas Para a concessionária De distribuição Muito obrigado A próxima sustentação Será feita pelo senhor Paulo Henrique Silvestre Lopes Representante da CPFL Boa tarde Senhores diretores Não tem apresentação Só tem uma colinha aqui De qualquer forma O assunto Foi discutido De manhã Foi dito aqui Pela representante Da Abrace Que a medida Foi uma forma Até de sobrevivência Das empresas Repetido aqui Pelo doutor Paulo Mas eu diria Que também Nós temos Uma questão De sobrevivência Das distribuidoras Nós estamos Numa situação Muito difícil No caixa No caixa 206 bilhões 206 milhões De certa forma Nós já Dos próprios consumidores Dos próprios consumidores Ou dos transmissores Independentemente Nós temos que ter um novo modelo Que tenha estrutura Que tenha consistência Para repensar Para repensar tudo isso Que está acontecendo Essa situação Fica insustentável 2 bilhões De repasses A receber Num ar financeiro Num ar caixa Que aguente isso Então é esse ponto Que nós estamos chegando Muito obrigado A próxima ostentação Será feita pelo senhor Marcos Rodolfo Kessler Representante Da Light Senhores diretores Demais presentes Boa tarde Em nome da Light Eu agradeço A oportunidade De estar podendo Ocupar esse espaço Mais uma vez Bom O que trazemos aqui Não tem Novidades Maiores Em relação A que já foi dito É mais No sentido De sensibilizar Essa diretoria Com relação As preocupações Que nós Do segmento De distribuição Temos Em relação A esse assunto Nesse primeiro slide Eu fiz uma breve Síntese Trabalho Que já foi Exaustivamente Aqui Demonstrado No relatório Deste item E do anterior Na parte da manhã O que trago Do até junho O corte do fornecimento Nem sempre É uma medida É uma medida eficaz Para estes casos Esses clientes São clientes Importantes Eles têm condições De se preservar Dessas medidas Além disso A concessionária Tem uma relação Que considera Extremamente importante Com esses clientes São clientes Que têm Uma participação Relevante No faturamento É aquele faturamento Certo É aquele cliente Que paga em dia Então O desgaste Nessa relação Comercial Também nos Preocupa Diante dessa Medida Da necessidade Da distribuidora Ter que tomar Uma medida Mais dura Frente a esse Não pagamento Bem como O eventual Esforço Que teremos Que fazer Se tivermos Que entrar Em alguma Medida No polo Ativo Dessa ação Da qual Hoje Como bem Foi dito aqui Não fazemos Parte E por fim As alternativas Que entendemos A primeira Delas É o Acatamento Do pleito Formulado pela Brad Com relação Ao diferimento Dos pagamentos É uma medida Que garante A neutralidade Momentânea Dessa situação Que acredito Que vai se resolver Ao longo do tempo E por fim A republicação Das tarifas Que também Por mais Que seja Não desejava Em função Do impacto Tarifário Para os clientes Mas ela é necessária E Diante da Realidade financeira E da incapacidade Hoje Que as distribuidoras Têm De assumir Novos encargos Decorrentes Da Do não repasse Das tarifas Ok Eu agradeço Muito obrigado A última Ascentação oral Será feita pelo Sr. Marco Delgado Representante Da Brad Boa tarde Senhores diretores Obrigado pela oportunidade De trazer alguns pontos De reflexão Da distribuidora Sobre esse nosso Requerimento Bem Já foi Dito De diversas formas Hoje pela manhã Nós vimos aqui Reajustes Tarifários Onde a rubrica CVA Eram rubricas De valores Significativos E a nossa ideia É realmente Mostrar um pouco Dessas condições E uma orientação Mas antes É importante Fazer uma vinculação Que foi discutido também Ao item anterior Nós vimos aqui A proposta de abertura De audiência pública Sabemos que o trabalho Da área técnica Na questão dos cálculos Que foram apresentados Sabemos que um trabalho Hercúrio Não é simples De fato Nós somos profissionais Do setor E temos isso Achamos que o processo Então De orientação Da audiência pública É um processo Prudente É um processo Cadenciado Nós temos agora É só um ponto De contribuição Que diverge um pouco Da orientação Do que foi apresentado Bem Esse gráfico Posterior Ele mostra Um pouco Dessa história Recente Do setor Onde a curva Cinza É O descompasso Financeiro Vinculado A conta Das bandeiras Tarifárias Mas o setor De distribuição Tem uma outra Conta de descompasso Que inclui também A CVA E essa é uma conta De magnitude Muito maior Nós chegamos aqui No primeiro trimestre No primeiro quadrimestre A um descompasso Que era maior Do que o EBITDA Que o setor gera E o EBITDA Não é lucro O EBITDA O senhor sabe É interessante a gente Aproveitar a oportunidade Da audiência Desse momento público E lembrar que ali Tem valores Que estão compromissados Com o plano De investimento Em expansão Na melhoria da qualidade Que é um clamor A necessidade Que temos que cumprir Estamos buscando isso E assumir os compromissos Financeiros anteriores Quando dá lucro Paga imposto E aí sim Tem distribuição Então estamos falando Do EBITDA É desses recursos Que já tem destinação Eles já foram No primeiro trimestre Ao limite Superaram a 100% E temos ainda Um valor significativo Vinculado A descompasso financeiro Não só da bandeira tarifária Como da bem da CVA Bem como dos atrasos Das subvenções da CDE No conjunto As distribuidoras Então o caixa Realmente está muito Debilitado Nesse momento E realmente Absorver novas Novas Novos Escompasso Vai de fato Comprometer Como tem comprometido Nós temos fatos Aqui Hoje na manhã Nós vimos fatos Que demonstram A situação Limite dessas distribuidoras Tivemos Tivemos a declaração De distribuidoras De capital nacional Internacional Estatais Federais Estatais Estaduais Então o problema É sistêmico E tem um peso maior Em algum conjunto De distribuidores Não A questão da CDE Eu faço só um comentário É que 30% Da receita Do fundo de CDE Não é dependente Das cotas Que são recolhidas Pelas distribuidoras Então nós temos Uma grandeza De quase 6 bilhões De reais Que são Arrecadados Pela CDE E que tem volume suficiente Para se não evitar O efeito circular Mitigar bastante Esse impacto Sobre as próprias distribuidoras E por isso então Que a gente conclui Essa nossa argumentação É esperando Que a agência Possa acolher Os termos Desse nosso pedido Cautelar Ou em função Da própria evolução Do quadro Ocorrido agora No item 8 Também relatado Pelo diretor Pepitone Uma solução Que ofereça Uma mitigação Do caixa distribuidor Para que a gente Não tenha O nosso plano De investimento E a capacidade De honrar Os compromissos Financeiros Mais debilitados Como estamos Numa fala anterior Numa outra ocasião O diretor Reive Disse sobre As contas sadias Nós estamos Naquela direção Mas ainda não estão sadias As contas do setor Estão doentes Nesse momento E por isso Que a gente pede O acolhimento Das nossas recomendações Muito obrigado Pela oportunidade Procuradoria Aqui se aplicam Os mesmos fundamentos Do parecer De força executória 468 2015 No sentido De que da mesma forma Que a decisão judicial Não permite Que os associados Da BRAS Deixem de pagar O encargo Da CDR Unilateralmente Também não permite Que as concessionárias Deixem de recolher O encargo devido Senhores diretores Assisti aqui Intrigado As manifestações Que eu vi Nas diversas sustentações Orais Que foram promovidas Aqui nesse item Da pauta E o que eu escuto Aqui Me remonta A um cantor Compositor Pernambucano Que no início De sua carreira Se dedicava A gêneros nordestinos Que é o Bezerra da Silva E que cunhou Uma expressão E uma expressão Que é Tão comum Na região De onde eu venho No sertão da Paraíba Doutor Reive Também Deve ser familiar Ou seja Em época De farinha pouca Meu pirão primeiro Eu vejo aqui A BRAS Com Com a liminar Obtenho Uma decisão judicial Para não pagar O encargo Alegando a sobrevivência Da indústria Me vem Representante da Abrade Diversos distribuidores Colocar aqui Que não pode ser Passado para a Abrade Porque senão Não sobrevive Tem a sobrevivência Da distribuidora E aqui eu pergunto A senhores Tem alguém olhando A sobrevivência Do consumidor A sobrevivência Da dona Maria Ou seja Esta é uma cadeia Em que A distribuição Ela arrecada Recursos Para todo o setor E quem paga É o consumidor De energia Se a gente Sufoca O consumidor Partindo desse Princípio De época de farinha pouca Meu pirão primeiro Ou seja A gente vai Sufocar toda a cadeia Todo o setor elétrico Eu acho que uma das missões Da agência E eu vejo aqui Está atrás Do que do doutor Reive A missão Da ANEL É buscar o equilíbrio Então nós temos Que atuar aqui De maneira Ponderada E buscando O equilíbrio Dessas contas E diante dessa Convicção Assim procedemos Então vou ler aqui A fundamentação A ABRAD No pedido Cautelar Solicitou A ANEL Então a modulação Das cotas anuais Da CDF Fixada pela resolução 1857 2015 Para compensar A redução Da arrecadação Do encargo Decorrente Da decisão Liminar Dos associados Da BRAS Ora A conta É uma só É uma conta De receita E despesa Se Antevendo Que um vai deixar De pagar Sabe-se que vai ser Rateado pelos demais Aí uma outra categoria Vem aqui E pede Que não seja Repassado Para ela O custo Adicional Em síntese Esse é o pleito Da BRAS Então ao analisar Esse pleito A SGT Destacou Inicialmente Que a ANEL Tem a competência De fixar A cota anual Da CDE De maneira A garantir O equilíbrio Entre despesas E demais Receitas previstas No orçamento Anual Definido pelo Poder Executivo E a execução Do orçamento Não pode imputar ONUs Ou bônus A Eletrobras E a gestora Desse fundo E dessa forma A ANEL Não pode Alterar O orçamento Da CDE E mesmo considerando Que o orçamento Da CDE Não tem caráter Determinativo Deve-se ponderar O impacto Dessa redução De arrecadação Para o equilíbrio Do fundo Pois As despesas Destes Estão previstas Em contratos Firmados Entre os agentes Credores E a Eletrobras E regulamentados Pelo ANEL Para 2015 A cota CDE Proveniente Do recolhimento Dos encargos Pelos agentes De distribuição E transmissão Foi fixada Em 18,9 bi Dos quais 97% São provenientes Do recolhimento No segmento De distribuição E 3% No segmento De transmissão Nesse sentido Considerando As novas tarifas A serem aplicadas Os associados Da BRAS Em cumprimento A decisão judicial Estima-se Arrecadação A menor De 1,1 bi No segmento Distribuição E de 700 milhões No segmento Transmissão Ou seja Um total De 1,800 bi Conforme já Discretizamos Na deliberação Anterior E como apresentado No gráfico 1 E na tabela 1 A perda de arrecadação Pode representar Em alguns casos Até 25% Da cota anual Da CDE Fixada para a distribuidora E até 4,7% De sua Receita anual Então esse gráfico Eu já tive a oportunidade De explorar Na deliberação anterior A gente mostra Que a mais impactada Será a excelsa Que vai recolher 25% menos De cota CDE E na tabela A gente faz Uma comparação Com a frustração De arrecadação Fruto da decisão Do cumprimento Da decisão liminar Comparado Com a receita Total da distribuidora Então a mais afetada Aqui será A bandeirante Que isso vai representar 4,7% De sua receita Total Então deve-se Assim, senhores diretores Indeferir O pedido de cautelar Haja vista Que os contratos De concessão E de distribuição Na subclausa 18 Da clusa 7 Garantem As distribuidoras A neutralidade Dos encargos setoriais Definida Como a diferença Entre o valor Da cobertura tarifária Concedida No último reajuste Tarifário E a receita Faturada E tudo isso Apurado Na data Do processo Tarifário Dessa forma A perda de arrecadação Do encargo CDS Será compensada A garantia Do contrato Mas no reajuste Tarifário Ou na revisão Tarifária De cada concessionária De distribuição E diante disso Acompanha-se A recomendação Da SGT No sentido De negar O pedido cautelar Da BRAD Reforça-se Que será discutido Em audiência pública O rateio Para os demais Consumidores Da parcela Exonerada Da CDE Aos associados Da BRAS E que não haverá Alteração Das cotas Fixadas Para as distribuidoras Até o próximo Processo Tarifário Fundado Nesse exame Nas considerações Efetuadas No processo 48500 3618 2015 10 Voto Por interferir O requerimento Administrativo Com pedido De medida cautelar Interposto Pela BRAD É o voto Em discussão Bem aqui Também quero fazer Alguns comentários Primeiro Eu acho que Todos que aqui estão E acompanhando Certamente Nossa reunião Especialmente Os que Fizeram uso Da palavra Na sustentação Oral Conhecem Profundamente O setor E sabem Como dito Pelo diretor André Que não tem Mágica O fundo CDE É um fundo Que tem um conjunto De usos E tem um conjunto De fontes Bem Enquanto não Há uma decisão De desonerar O fundo Retirando Algum uso Reduzindo Algum gasto Algum subsídio Algum uso Não tem como Imputar A Eletrobras A responsabilidade De arcar Com esses equilíbrios Do fluxo Também Porque ela é Administradora De um fundo Setorial Sabemos que a Eletrobras Também não está Esbanjando saúde Para bancar com isso E nem é papel dela Ela apenas Administra um fundo Então Na medida em que Não há uma redução Do conjunto De uso De uso Dos gastos Do fundo CDE Portanto Não faz o menor Sentido Frustrar o recolhimento Das cotas Porque como foi dito As próprias distribuidoras E um conjunto De outros usuários Vão Vão Continuar Sofrendo a consequência Que é não ter O repasse Do fundo CDE Para elas Então Não tem mágica Portanto O que trata Esse processo Aqui Que é o que nós Estamos deliberando Que é o pleito Da abrade De não recolher Esse diferencial Quer dizer Rever em outras palavras O valor Que será recolhido Não A NEL Não pode Nem mesmo Tomar essa decisão Porque o que compete A NEL É tão somente Ratear o valor Que seja necessário Para equilibrar O fluxo de caixa Do Usos e fontes Lá da CDE Ou seja A CDE Tem um conjunto De uso Tem um conjunto De fontes De recurso E o que faltar A NEL Tem que alocar Na tarifa Para cobrar Dos consumidores Como a NEL Orienta Na interpretação Da NEL Da forma Como nós fixamos Lá No começo Do ano No entendimento Da Brasse Que obteve Essa decisão Liminar Na justiça A alocação Para os consumidores Lá Associados Da Brasse Não deve ser Da forma Que nós fizemos Então Ao desonerar Que esse consumidor Não tem jeito Tem que onerar Os demais Porque não tem como Revisar As origens De recurso Sem revisar Os usos Desse recurso Então Aqui se trata Disso Portanto Eu concordo Com o encaminhamento Que está sendo proposto De que não Não podemos Fazer essa Atender o pleito Da Abrade No sentido De Permitir Que ela repasse Que ela Glose Do repasse Da CEPRAS Para o fundo CDS A diferença Evidente Que as outras Questões Estão mais No outro Processo E quando Os representantes Das diversas Empresas Da própria Abrade Coloca Essa Preocupação Vamos dizer Com o equilíbrio Do fluxo De caixa E como disse O diretor André Sem dúvida Nenhuma Sob o ponto De vista Econômico As regras Já Aseguram O equilíbrio Mas não Sob o ponto De vista Financeiro E é claro Que é relevante O que aqui Está sendo Colocado Não é nesse Processo De novo Mas naquele Outro Nós fizemos Uma proposta Que está sendo Agora Será discutida No âmbito Da audiência Pública Evidentemente Que o assunto Será Lá Objeto De discussão No curso Da audiência E depois No fechamento Da audiência Mas é lá No meu modo De ver Que deve ser Endereçada Essa questão Aqui O pedido De cautelar Também Na minha Compreensão Nós nem Podemos Fazer isso Porque aí Eu iria Condenar O desequilíbrio Da conta CDR Eu estaria Reduzindo Uma fonte Que é a fonte Onde fecha A conta Nós não Podemos A obrigação Da ANEL É Estabelecer O rateio De sorte Arrecadar O valor Suficiente Para equilibrar O fluxo De caixa Da conta CDR Então Acho que o encaminhamento Aqui que está sendo dado Está correto E as demais questões De novo Serão objeto De análise No âmbito Do outro processo Então Então em votação Eu voto Eu voto com o relator Também Voto com o relator Também Acompanho o relator Também Voto com o relator E proclamo Então Que a diretoria Decidiu Por indeferir O requerimento Administrativo Com o pedido De medida Cautelar Interposto Pela Abrad Com vistas A modulação Dos recolhimentos Das cotas Da conta Desenvolvimento Energético CDF Fixada na resolução Homologatória 1857 2015 Enquanto vigorar A liminar Obtida pela Requerente Em processo Judicial Na verdade Enquanto durar A liminar É requerida Pela Abrace Próximo item